Ah! E salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de como recrutar, mano. De Tactics Ogre, né? Da série que eu tô fazendo de como recrutar os personagens do jogo. E é o seguinte, galera. Eu fiz dois vídeos de como recrutar aqui. O primeiro foi como recrutar usando a Shariot Taro, né? Que ia ficar voltando no tempo, né? O segundo foi de como recrutar dragões aqui em Field of the Fallen Shadows. É onde ficam os dragões do jogo, né? De vários elementos. E o próximo vai ser de como recrutar um Sword Master. Uma das classes mais legaizinhas do jogo, mano. Early Game, né? Eu tô no nível 19 aqui, como vocês podem ver. Eu já tenho Forampa Wild Woods. Aqui em The Howling Hills, que é a última... a última... o último mapa daqui de baixo, tem Sword Master. Que é uma classe que ele usa espada e habilidade de suporte. É muito legal. Vamos dar uma olhada aqui? Pra ver se não é aleatório e trocou. Ó, aqui embaixo, ó. Tem uma Sword Master. Tem uma Ninja, o Akunoite aqui. Tem um Terror Knight. Tem um Sword Master aqui em cima. Tem outra Sword Master. Tem uma Valkyrie, um Terror Knight. Então, galera. É o seguinte. Como que a gente vai fazer isso aqui? Quem recruta humano, né? Sword Master é humano. Quem é que tem o poder de recrutar humano? Todos os cavaleiros. Vamos vir aqui, ó. Em Unit List. A Cistina tem. A Valkyria tem, ó. Recruit a Human, que é esse daqui. O Dany não tem, mas porque... E mesmo que tivesse, eu ia vir de Berserk mesmo, pra bater. O Cavaleiro Myrdin tem. O Terror Knight não tem. Mas, por exemplo, cadê? Vários personagens humanos possuem essa habilidade. Cadê o Fall... O nosso outro cavaleiro. Ahn... Falkurt. Eu acho que o Falkurt tem, mas não dá pra ver aqui, porque a gente tá... Já deployed. Mas, humanos possuem, em geral. Cavaleiros tem a habilidade de recrutar humanos. E quem a gente vai recrutar? Eu tô pensando em recrutar um Sword Master apenas. Qual que vocês acham que tem o melhor visualzinho? Esse cara aqui é mais... Esse é mais Bers, né, galera? Esse cara aqui? Esse idoso aqui, mano? Sei lá, mano. Tá faltando representatividade do jogo. Tá faltando idoso. Vamos recrutar um idoso, então. Beleza? Ele é do elemento Terra. Eu não tenho muitos aliados do elemento Terra, não é? Eu tenho só... Um, dois, três. Eu tenho três. A maioria é vento. Gelo, gelo, gelo. Vamos ver o outro elemento aqui que a gente possa recrutar. Terra. É tudo terra, mano. Terra e gelo. Bom, não faz diferença. Vamos recrutar o idoso lá em cima. E eu vou estar levando aqui Arqueiros, porque a gente tá High Ground, né? Vou estar levando os Cavaleiros mesmo, que eu curto levar. E uns Healers pra manterem a gente vivo durante o máximo de tempo possível. Simbora, galera. Sem perder tempo, let's go. The Howling Hills. Lembrando que pra desbloquear Foranfa Wildwoods, você precisa falar com o Warren naquela aba Talk, né? De conversar com ele. Onde você consegue desbloquear side missions em lugares da história. Eu tenho que tirar ela do modo de ataque automático. A Aricelle, coitada. Quase que eu fiz cagada, galera, aqui. Mas ainda bem que a Aricelle atacou quem... Quem... Quem tava lá embaixo, né? E quem... Cancela aqui. Pronto. Tem alguma parada aqui, ó. O clima tá solar, o elemento é vento. Ok, o vento vai dar mais dano aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui com os personagens. Não vou andar, não. A ninja consegue atacar a gente, mas ela não vai ser problema, não. Vem pra cá. O negócio aqui é a gente vir pra cá e começar a atacar quem tá lá embaixo com os arqueiros. Crossbow. A pedra não chega aqui em cima, mano. Parece uma criança jogando pedra na polícia. Tá, vem aqui. Bom, os de cima vão descer aqui. A gente vai conseguir contê-los mais fácil. Vamos vir aqui com o Danny? Na real não, galera. Na real não. Fica aqui, Danny. Fica bem aqui. Pronto. Vamos esperar eles virem pra cima da gente, galera. Vamos montar aquele perímetro show de bola aqui, ó. Ó, ó. Onde a gente espera os caras descer. Vamos ficar próximo dos Lillers aqui. Pronto. E vamos ficar aqui com o nosso Terror Knight. Enchendo o MP deles. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, a Valkyria. Valkyria vem pra cá também. Fica aqui. Boa. Donalto tá enchendo as coisas. Eu não quero apanhar. Não acredito que se eu ficar aqui eu vou me dar bem, não. Então eu vou vir pra cá. Boa, Kunoite. A Kunoite tá morta já. Veio pra cima, vai apanhar. Eu não quero recrutar humano. É, Kunoite, ninja. Talvez eu recrute, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar recrutar essa Kunoite nesse vídeo aqui? Ou tem um limite de recrutamento? Eu ainda não sei. Bom, o foco do vídeo é o Sword Master. Que é esse cara aqui. Se eu conseguir recrutar Kunoite também, é um bônus que a gente vai ganhar, beleza? Mas por enquanto a gente só quer o Sword Master. Que é aquele idoso lá. Vamos bater na Kunoite, coitada. Ah, 25, 20. Aí, pronto. Toma. Aqui é pau e água, minha filha. Aqui só tem pau e água. Eles tão vindo por esse lado aqui, os inimigos, né? Acho que o certo seria eu manter o personagem aqui, então. Fica aqui. Boa, Eagle Eye, Aricelle. Eu tô tendo problemas com a lealdade da Aricelle, galera. Depois que eu escolhi o caminho neutro, a Aricelle me odeia. Então a gente tem que ficar muito ligado pras cartas de lealdade que caem no chão, mano. Eu tenho dado mole com essas cartas de lealdade. Eu sei que eu preciso pegá-las, mas eu não tô trazendo a Aricelle em todas as missões. Aí a gente tá ficando sem as cartas de lealdade. Às vezes cai ela e eu não pego. Toma! A Sarah com crossbow tá muito bom porque ela consegue dar stama. Isso é muito legal. Fearful Impact. Isso é perigoso. O que que eu faço aqui? Fear, Spirit Surge. O Terror Knight é trevas? Ou ele é... Hum, ele apanha mais de vento, no caso. Quer dizer, o vento é o elemento mais forte aqui, né? Não deve ser por isso. Vamos lá, toma. Quem tem menos vida aqui? Acho que tá todo mundo topado, né? Não tem ninguém com pouca vida aqui. Vamos... Não vamos bufar nada, mano. Só passa. Olha isso. Essa dança da... Da Sword Dancer é muito legal, mano. Ela cura. Cura em área. São... São esses personagens que eu tô buscando no momento no jogo. Uns personagens meio... Que eu posso encaixar pra tapar um buraco. Pra não precisar levar dois healers, por exemplo. Pra não precisar faltar em dano. Eu levo... Um personagem tipo... O Sword Dancer. Que vai poder... Fazer essas... Essas... Viadagem com a... Com o leque. Que vão permitir que ele... Que vão permitir que ele consiga... Dar suporte. E o Ninja é uma classe que a gente tem desde o começo do jogo. Porém, eu nunca fiz. Eu nunca transformei nenhum personagem meu em Ninja. Então, eu... Eu não tô ligado... O quão bom ele é. Bate na mulher aqui. Desce aqui pra proteger os... Os... Os padres aqui da Universal. Toma... Vai tomar, Octavia. You are one crew. Or you are the enemy of one crew. Toma... Tá nela, Aricelli. Tchum! One header. Deixa eu ver... Tremendo short! Vamos atirar nela de novo... Ih, vai bater na pedra aqui, ó. Tchum! 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 Nossa, vai pegar na por noite, coitada. Tá bom. No problem! Estunamos as duas! O stun é muito bom, mano. Você aplica no inimigo e ele tem chance do... Do inimigo... Não conseguir agir no turno dele. Isso é muito legal. Nossa, o cara me deu... Fear from impact. Beleza, eu vou acabar com você, então. Toma! É uma cavaleira, mano. Ela dá um grito de moleque quando apanha. Hum, a healer vai morrer. Venho pro meio da roda, vai apanhar. Ruination! Lembrando, ó. Humanos. Humaninhos. Ser humaninhos. A gente pode recrutar... Os personagens que a gente colocou. Hum... Hum... Eu não quero ir pra cima pra não apanhar. Vamos limpar o debuff do Danny? Com o padre? Ah, lá. Easy, pronto. Aê! Limpamos o frightening dele. Muito bom ter essa habilidade de limpar debuffs também, galera. Muito útil. Em várias situações. Eu só não vou limpar da mulher lá. Eu preciso curar... Eu vou curar a Adicélia. E perdeu vida para um cacete. Olha o Sword Master ali. Com o espadão. Eita porra, fui cercado. Ah, você vai curar a desgraçada. Olha que roubado, mano. Que é essa merda desse bicho? Concentration. Aê! Tomou stun. Stumble. Eu tenho uma habilidade também que causa stun com esse cavaleiro aqui. Só tem que... Acertar, né? Ah lá. Causou stun na mulher. Se ferrou. Ele sozinho peita e consegue tancar os personagens que aqui estão atrapalhando a gente. Ahn... 150. Acho que eu vou dar mais dano. Não vou com Fearful Impact. Não vou dar... Não vou dar mais dano. Filha da puta! Ela deu parry! Beleza. O parry é uma parada muito inesperada, né? Você se buffa, você se prepara, você respira e o boneco faz... É muito engraçado. Ahn... 81... 83... É back attack, né? Por isso que tá dando mais dano nas forças aqui. Vou continuar aqui com as arqueiras aqui. Ahn... 82... 85... Lembrando, a gente não quer matar a ninja por enquanto. A gente quer ver se a gente recruta a ninja, né? Ahn... 128. Morreu. Pronto. Ninguém mandou encher o saco, mano. Ficar curando. Negócio chato. Ambulância agora, Samu? Só eu posso curar aqui. Ahn... Vamos limpar o medo da desgraçada aqui. Pronto. Desse jeito, você consegue dar uma porrada muito mais forte. Tá? Bateu no Danny, vai apanhar. Nossa senhora, mano. Uma desvantagem do Danny... Ah, ele consegue descer, galera. Olha que foda, mano. 300. Cara, eu vou usar sanguíneo e vou bater. Se eu silenciar esse... Essa... Terror Knight, eu saio na vantagem. Não, não silenciou, não. Mas apanhou. Agora a gente cura o Danny. Topa a vida dele. GG, mano. Olha como é bom, galera. Tem uns magrinhos no canto. Lembrando que essa healer que tá com a gente eu recrutei, galera. É a healer que eu recrutei no vídeo que eu mostrei lá. Como recrutar. Ela é tão boa quanto o Donalto. Brandingale, você? Brandingale é uma habilidade que fala que dá pouco dano, mas ele acerta duas vezes, galera. Olha lá, 192 e 191. Uma habilidade bem forte. 61. 61. Não vai morrer, não. E se eu desse um tremendo shot? Será que tremendo shot mata... 170. Nossa, vai ficar com um de vida, cara. Melhor voltar, então, lá pra baixo. Matar, atirar quem tá aqui embaixo. 162. 200. Toma, Octavia. As arqueiras estão numa posição muito boa aqui, mano. 32. 60. 160 morreu. Pronto, agora o Denim pode descer ali. Aquilo é uma carta de lealdade? Isso é uma carta de quê? Lucky, acho. Sorte. Caga. Se fosse lealdade, eu ia descer lá com a nossa arqueira pra pegar. Voltaire. Vai dar Fearful Impact aqui. Pronto. Reduzimos o dano do inimigo. Lembrando, galera. Nós viemos aqui recrutar, né? Então, vamos ver aqui embaixo que eu quero testar a parada. Recruit. Zero, mas pode recrutar. Eu acho que até mesmo o elemento que você usa pode interferir na chance, hein? Eu ainda não cheguei a testar isso ou olhar. Mas acho que não tem nada a ver, não. Bora pensando aqui. Vamos ver se eu acerto ela aqui. Se eu acertar ela com o Spirit Surge, acerto. Vai ficar bem na merda, ok? Pronto. Eu só não vou recrutar ela porque eu quero recrutar o cara ali de cima. Tô nem aí. Ficar recrutando o boneco... Eu não quero, não. Vamos limpar o debuff do Voltaire. Pronto. Olha isso, mano. Ela fica curando, cara. Ainda bem que ela não tá batendo, né? Tá curando, mas não tá batendo. Como que a Aricele perde tanto a vida? Nada assim, né? Beleza. Estamos tankando de boa. A Kunoite vai ser difícil recrutar, mano. Ela anda muito. Vamos precisar de todo mundo focado nela pra... Pra pegar ela. Pra ela não fugir da gente. 199. Morreu. Olha, mais uma carta. Essa carta é de quê? Essa carta é de quê? Lucky. Nossa, outra carta de sorte, mano. Isso. Vamos lá. Posso recrutar. Posso bater. Melhor bater, não é? Bater nas costas desse filho da mãe aqui. Nossa, quase matamos. Ainda dei parry. Aí sim. Isso que é deboche, né? Ah, eu posso... Esse aqui eu não posso recrutar, não. Que não tá no vermelho ainda. Ah, 82. Morreu. Ah, não. Tomei stumble. Ah, não. Tomei stun. Que merda, mano. Que droga, hein, sarinha. Coitada. Ah, mata. Boa. Vou descer aqui com a Aricelle, galera. Planquear o inimigo. Dividir e conquistar. Ahn... Eu não sei pra onde ela vai correr, então eu vou vir pra cá. Sinceramente, não sei pra onde ela vai. Vou se curar. Ahn... Boon of Swiftness. Vamos buffar a... Quem a gente buffa... Vamos buffar o Myrdin com... Com velocidade de movimento. Vamos buffar outra personagem também. A... A nossa Valkyria. Ah, eu tô sem. Droga. Beleza, eu tô sem Boon of Swiftness. Vamos... Vamos curar o Myrdin. Ó, que tá curado. Tem aqui, minha senhora. Sonic Blade nas costas. Que droga, não morreu. Ahn... 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 Ela tá com 400 de vida. Eu não quero que você morra, tá? 199... 320. Não ficou no vermelho. Droga. Tomar cuidado pra não matar ela, coitada. Faz isso aqui. Ahn... Mata essa mulher... Essa mulher aqui, Katrina. Adeus, Katrina. Ih, aquilo é uma carta de lealdade? É... É, lealdade. GG, galera. A gente pode pegar essa carta de lealdade com a Aricelle. A Aricelle é a personagem que a gente quer farmar lealdade. Nossa, mas não acerta por nada essa mulher, né? Ahn... Vamos vir aqui, então. Vamos acertar o velho aqui. Ficcuitoso. Foi mal. Porra. Tá aqui dá pra acertar. Oi, meu Deus do céu. Aqui dá pra acertar. Porra, não dá, mano. Ih, caralho. Tá aqui, dá? Eu não quero vir pra frente, jogo. Não faz isso comigo, não. Pronto. Ah lá, stunamos, velho. Me jogou uma pedra na cabeça. Essa aqui é idiota. Tá bom, Aricelle. Vamos ter que andar tudo isso com você de novo. Ai, cara. Vamos atirar na menina aqui. Tem 81. Pronto. Ficou no vermelho. Alguém vai conseguir capturar ela agora. Vamos ver aqui. E aquela parada, né? Chariote, tarô, tá rolando aqui. A gente pode capturar em cada um desses quadradinhos. Droga, deu minso. Eu podia arrancar um pouco mais de vida dela, né? Pra gente ter mais chance. Mas vamos arrancar a vida do idoso aqui. 214. Pronto. Vamos pegar sorte com essa carta de sorte aqui. Lembrando que são cartas de status permanente, tá, galera? Eu dei mole jogando o jogo no passado. Eu não peguei essas cartas. Agora eu tô ficando mais atento. No momento eu tô focando lealdade, né? Nossa, a Kunoite expluna todo mundo, cara. É uma desgraçada. Tá, vem aqui. Fear for Impact. Vamos reduzir o dano desse cara aqui. Pronto. Tá amedrontado. Não tem dano. GG. Nossa. Não, não. 300 é muito dano. 300 é muito dano, cara. Ai, quase que eu... Mato o cara ali sem olhar. Agora alguém tem que matar esse cara. Ele é muito forte. Quer dizer, ele tá muito fraco. E os personagens que eu tenho são, tipo, muito fortes. Vamos pegar essa carta de sorte aqui. A Sarah consegue dar dano nele? 147. Vai, Sarah. Boa. Perfeito, Sarah. Agora qualquer um que tá lá em cima, acredito que consiga capturar aquele maluco ali. Não vou atacar com noite. Ela vai morrer se eu atacar. Vambora. Eu ia usar a chariote pra voltar, mas não vou usar, não. Vamos tentar aqui. 4% é muito pouco. Mas que merda, hein, jogo. Vou jogar pedra nela, mano. Vou reduzir a porcentagem de vida dela devagarzinho. Perde um de vida. Bate no velho também. Pronto. Vou ficar batendo, cara. É o jeito. Personagens, eles estão muito fracos pra gente. Muito fracos, não. Eles estão... No vermelho já. É bem melhor bater neles. O escudo dá menos dano. O escudo vai dar o mesmo dano, cara. Olha aqui. Pela primeira vez no jogo, eu tô triste porque eu tô muito forte. Pronto. A minha pedrada dá 2 de dano. Toma. Esse cavaleiro é tão forte que a pedrada dele deu 2 de dano. Eu tô com medo dele bater em alguém aqui e eu recuo. Contra-atacar e ele morrer, mano. Putz, agora a gente tá numa sinuca de bico aqui, né? Vamos ir pra longe com nossos personagens que podem rebater a porrada. Boa! Ele dançou. A dança encheu um pouco da vida dele. A gente pode bater nele agora. 185, ele tem 200. Ele vai ficar bem na merda. Se não, critar. Se critar, fodeu. Ah, não, mano. Matamos o cara. Ah, droga. Vamos voltar com a chariote, tarô. Vamos usar feitiço nele de drenar vida, essas coisas. Vamos lá. Crying Heart. 141. Pronto. Ficou com a vida abaixo. Não tá na merda, mas tá com a vida abaixo. Quero saber como que eu vou fazer agora pra recrutar um cara que não tá no vermelho. É complicado. 146, 75. Rapaz. Complication agora, galera. Vamos vir aqui agora. Ninja. Com noite. 25. Vamos lá. Droga, deu miss. Merda. Vamos voltar aqui, chariote. Recrutar. Vem comigo, filha. Droga, deu miss. Vem comigo, vem comigo. Vamos sair, caralho. Dá pra recrutar mais duas vezes aqui, vamos ver. Aê, Cecília recrutada. Conseguimos recrutar a ninja, galera. Ela não era o alvo, tá? Ela não era o que eu queria, mas conseguimos. Agora, falta recrutar o nosso colega aqui. Vou fazer o seguinte. Nossa, mas eu não consigo bater nele, cara. Vamos vir pra cá? Ele vem pra cima das arqueiras e elas poderem dar um soco nele. Cara, eu tô muito forte, cara. Qualquer coisa que eu... Eu vou curar ele, galera. Eu vou curar ele pra um personagem meu que não é muito forte poder acertar ele e deixar ele com a vida no vermelho. Por isso que é bom ter personagens que curam em mapas de grinding que a gente vai capturar. Recomendação é sempre... Sempre vão lembrar disso. Eu vou dar quanto de dano aqui nele? 255? Ele vai morrer. Vou curar você pra ele não executar. Pra cá, pra baixo. Se eu desse uma porrada nele, eu ia dar 241. Eu ia... Eu acho que eu ia... Eu acho que eu ia acabar matando ele por causa da... O dano da minha arma, talvez. Eu ia dar dano... Aumentado nele. Eu vou vir aqui com a Kunoite. Ó, a Kunoite dá bastante dano e ela não vai matar. Maravilha. Dá pra ordenar a vida dele sem matá-lo. Acredito eu. Vamos ver aqui. Nossa, não dá, mano. Tudo que eu fizer aqui mata ele, coitado. Vamos lá. 147. Olha que merda, cara. Que isso, velho. Vamos vir aqui. Eu nunca tive dificuldade de recrutar um personagem, galera. E todos eles sempre foram muito fáceis de recrutar. Vamos vir aqui. Vamos usar a nossa ninja. A nossa Kunoite que ela consegue recrutar tranquilo. Qualquer um que bater, ele mata ele, coitado. Vamos fazer o seguinte, vamos curar ele de novo. E desse jeito, ele não toma crítico e morre. Vamos lá. Vamos lá. A gente consegue garantir que ele não vai tomar um gritão e vai morrer. Olha a Kunoite. Ela sobe nas coisas. Sand Spider. Pau do Urbom. Pronto. Aí sim, um personagem que dá menos dano do que os outros e que consegue ajudar na captura. Tá, quanto de vidro desgraçado tem? 200? 83. No Binding dá 183. Será que eu vou dar bastante dano nele com isso aqui? Vamos ver. 106, mano. Ele não fica no vermelho, cara. Difícil deixar esse cara no vermelho, hein? 141. Ele tá com 106 de vida. Vou tacar uma planta nele, mano. Vou curar esse desgraçado. Pronto. O escudo vai dar 322. Beleza. Ele vai ficar no vermelho, galera. Agora sim, galera. É nosso. Mano, será que eu vou critar? Se eu critar, ele morre e acaba. É. Ah, meu Deus do céu. Vai. Não. Tá vivo. Cacete, ele tá vivo. Caralho, o cara tá vivo, mano. Não acredito. Ai, meu Deus do céu. O cara tá com dor de vida, mano. Tá, é o seguinte. Vamos vir aqui. Eu não acho que ele é tão estúpido a ponto de bater no meu cavaleiro ali. Eu vou deixar a Aricelle no melee pra ele bater na Aricelle, que é a personagem que não vai matá-lo. E vou rezar pra ele pegar a cartinha... Pra ele não bater nela. Não bate na... Tomou stun. Beleza. Menos mal, galera. Menos mal, ele tomou stun. Tá, é o seguinte. Vamos ficar longe dele, vai. Chega. Tá no vermelho já. A Sarah não precisa mais atirar. O Aduna não precisa mais fazer nada. Deixa eu ver. Puro cavaleiro Voltaire ali. Agora qualquer cavaleiro aqui pode capturar ele. Qualquer um, sem exceção. Qualquer um que tem habilidade, no caso. Aricelle deveria pegar a carta aqui, de lealdade. Será que eu consigo capturar ele num turno? Vamos tentar. Puts. Como assim? Não consegue? Tá zero? Ah, ele tá com stumble, galera. Ele não pode porque ele tá stunado. Beleza. Então... Então já não vão conseguir nesse turno aqui. Inimigo com debuff não tem como capturar, acredito eu. Vamos limpar o debuff dele depois. Eu tô com medo dele atacar alguém e morrer. Vamos curar o desgraçado. Pronto. De qualquer forma, ele bate num personagem. Ah lá, ele foi pra Aricelle. Perfeito. Foi justamente pra quem eu queria que ele batesse. Não tem problema, não. Vamos curar a Aricelle. Vamos pegar a lealdade aqui. Mais três de lealdade. 184. Não dá pra bater nele, não. Droga. Concentration. Vamos ver quanto de dano a gente dá com o Sand Spider. 87. Mas são três hits de 87? Agora eu tô em dúvida, galera. Eu tô com medo de matar ele com a Sand Spider. Com essa habilidade da ninja aqui. Eu acho que ele morre, mano. O jogo não tá falando quanto a vida ele fica. Putz, ele foi stunado de novo. Vamos limpar ele do debuff. Coitado. Pronto. Pula. Cara, eu mato esse maluco em qualquer coisa que eu fizer. Se eu peidar nele, ele morre. Vamos tacar uma pedra nele. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, ó. 14%. Mas dá, ó. Vamos ver. Deu miss, mas era só pra testar, galera. Vamos lá. Massar, 83. Pô, tô no vermelho. Agora a gente tem que limpar o stun dele de novo. O cara adora tomar stun, filha da mãe. Irmão, bate na Aricelle. Só te peço uma coisa. Bate na Aricelle, porque a Aricelle não vai te matar. Aê. Muito obrigado. Thank you, brother. Agora o nosso cavaleiro consegue recrutar ele, acredito eu. Vamos ver aqui. Agora é a hora, galera. 35%. Vamos lá. Alton, se junte aos arrombados. Aê. Conseguimos, galera. Recrutamos o nosso Sword Master e a Ninja. Com noite. Caramba. Foi um pouquinho difícil de recrutar, porque eu não planejava levar com noite junto, galera. Mas conseguimos. Opa. Aricelle. Tá. A lealdade com ela vai melhorar daqui a pouco. Aê. O Alton se juntou a nós. Vamos mudar o nome dele. Pé. Pé. Véio da Espada. Porra. Não dá, mano. Espada Aralho. Acho que não dá. Vai ficar faltando uma letra. Aê. Não. Véio da Espada é melhor, né? Véio da Espada, galera. Aí sim, mano. Pronto. Véio da Espada é o nosso Sword Master. E a nossa Ninja. Vamos renomear ela. Pra... Pra... Qual o nome da nossa Ninja? Sexy. Pronto. Vai lá. Eu sempre achei ninjas bem sexy com aquele paninho na cara. Misterioso. Agora. Aí sim, galera. Nosso Sword Master e nossa Ninja. Ha, 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 ha. Véio da Espada e Sexy. Eles dois são terra. Aqui, Katanas. Katanas. Então ele usa Katanas. Nossa, mano. Que legal, galera. Bom. Cadê as habilidades de dança aqui? Lion Dance. Que aumenta a força de muitos aliados próximos. Harvest Dance. Que aumenta o Spell. Ah, não. Isso aqui restaura a vida. E essa aqui... Essa aqui... Infringe Breachage em vários inimigos. Isso aqui reduz a defesa de vários inimigos em área. Então tem uma dança ofensiva. E duas danças de suporte. Isso que é muito legal, galera. Ele tem as mesmas coisas que... E outros personagens. Só que algumas passivas diferentes. Olha só. Mighty Strike. Dá mais dano quando usa Katana. E ele tem Preempt. Que... Até o próximo turno. Ele previne o ataque que ele vai tomar. Acho que ele ataca antes, né? Do inimigo. Caramba, mano. Que personagem bom. Fallen Blade. É uma habilidade de dar 100% de crítico. Ele é bem sólido, né? No que tange porradaria. Eu só não sei se ele usa esse tipo de armadura pesada. Porque ela diminui. Lucky. E pode ser importante pra ele. Acho que ele usa armadura média. Até pra poder ser mais ágil. Não sei. E cadê a nossa ninja? A nossa ninja do... Daqui, ó. Fire Snake. Sun Spider. Tem todas as habilidades de ninja aqui, galera. Eu tenho um monte de habilidades aqui que a gente pode usar aqui. É isso, galera. Brigadão. Quem assistiu o vídeo aí. Ah, Double Attack. Nossa. Ela tem umas passivas muito legais. Bom. Eu não vou estar falando das classes. Eu só fiz esse vídeo pra recrutar. Eu já tomei muito tempo de vocês. Mas obrigado quem assistiu. Quem tá assistindo. Não esquece de deixar aquele comentário se esse vídeo te foi útil. E... Falou. Tchau. Tchau. Tchau.